Você é um baita de um fofoqueiro, Ricardo. Eu sei que você falou sem querer, mas você sempre fala sem querer. Se você falou pra mãe que a professora ficou nervosa comigo hoje, é claro que ela vai querer saber o porquê, né? Olha, cara, você só pode ter puxado a Tia Adriana. A única fofoqueira da família é ela. Oi, Tia Adriana, tudo bem? Tia Adriana.